Fala aí, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Ilha de Turete, é bom, o que que é Ilha de Turete, né? Obviamente esse não é o nome original da ilha, mas é a ilha que eu estou gravando um vídeo do Lucas e aí eu coloquei essa minha câmera aqui em cima da minha outra câmera pra poder gravar um pouco dos bastidores pra vocês, então fiquem por aí com os bastidores de, eu não lembro o nome do título desse vídeo porque eu gravei isso antes do Lucas colocar o título, então vamos nessa. Chegou o dia, em que nós vamos passar uma noite na Ilha de Turete. Adentrar um ambiente mais hostil. Meu cu no teu fuzil. O fuzil não tá morto, meu cu no teu horto. O horto é do galo, meu cu no teu rabalho. Tem que ter muito cuidado, uma fratura exposta aqui, você não conta, até dois já veio. Zói, como é que é isso aí? O bagulho tá doido aqui. Hardcore? Hardcore. É assim que tu gosta? Eu gosto. Aquele microfone dele sai o som aí? Sai o som aí, né, aqui, né? Tu escuta ele falando? Ele sim. Escuta tu falando? Ah, ele sim, né? Porque o microfone tá lá com ele. Não, mas tu escuta aí pelo fone, né? Aham. E tu escuta o que eu tô falando? Pelo fone, é. Ah, é. Caralho, escorpião aqui. Brincar. Brincar não. Mostra a saudade dele. Segura aí. Valeu. Como que ele subiu? Valeu. 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 Sim, um orçamento base. Um orçamento base pra fazer um evento dessa magnitude. Você chuta na casa dos cantos. Ah. Fiquei sabendo que tombou um caminhão de pôr do sol. Tombou um caminhão de pôr do sol. Últimas unidades na minha mão. R$3,50. Corre, corre, tá barato. O caminhão tombou e o piscinho aproveitou. Então parece, ao meu ver, uma oportunidade imperdível. Não sei se eu tô fazendo uma interpretação equivocada. Você pode contar pra seus netos. Você viu o pôr do sol com o piscinho. Na Turilândia. Na Ilha da Torette. O que você tá sentindo aqui nesse deserto momento? Cara, tá sendo um sentimento bem novo pra mim. Eu tô sentindo coisas que... Nunca aconteceu isso na tua vida? Nunca aconteceu nada parecido na minha vida. É. Esse sol aí nunca tinha visto. Porque afinal ele nasceu agora, né? É. Nasceu agora. Nem cortaram o cortão umbilical pra ver que ele tá agarrado no morro lá. Ainda. Muito bom, né, velho? Fala pra ele. Fala pra ele. Ô, Baian. Chega aí, Baian. Ele perguntou se eu já tinha visto alguma coisa assim. Eu falei, não, esse sol não cabia. Porque esse aí acabou de nascer. Ele falou, é, esse aí acabou de nascer. Tá com o cordão umbilical. Tá amarrado no morro, né? Agora ele não vem, não. Tô com o anulejo. Sim. Tô fazendo meio que, ó. Gostando na minha mão. Missão do retorno agora nessas pedras escorregadinhas que tá difícil. Mas vai dar bom. Então, turma. Eu peço desculpas por não estar gravando tanto os processos, porque a maioria dos processos bons foram à noite. Por exemplo, vocês vão ver no vídeo do Lucas, ou talvez você já tenha visto pra chegar nesse aqui, que a maioria foi à noite das coisas. Então, à noite eu não gravei, porque essa câmera aqui fica muito ruim. Oi. Olha o tamanho da pata dessa galinha, velho. Olha o tamanho da pegada. Essa aqui, ó. Isso aqui, esses riscos retos são de galinha. E tinha um monte quando a gente acordou. É isso. Turma tá jogando um frescobol. A outra turma tá vlogando. E nós vamos tirar fotos. É um dia bonito aqui na ilha de Turete. E eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que ele. Sócio proprietário, fundador da ilha. Qual a mensagem que você tem pra passar pra galera que tá vendo esse vídeo e tem vontade de conhecer a ilha? Quais são as atividades? Eu já tô aqui, são 16 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento. Porque, né, é complicado, né? Aqui conta muito com as nossas habilidades de sobrevivência. Coisa que não é muito meu forte. Queria saber, pra falar pra galera aí que quer visitar a ilha de Turete. Galera, é o seguinte. Desculpa, não é só. Isso aí seria o... É, isso aqui é o caminho que você tem que fazer pra trazer, pra chegar aqui, entendeu? Assim, né, todo esse estigma de uma ilha linda. Queria parabenizar, inclusive. Obrigado. Imagino que, pô, vai ter investimento aí, no mínimo, assim, 18 reais pra mais, né? Não, entre 1 e 10 milhões é isso aí. Entre isso aí. Então eu queria saber, tem sempre aquele, né, estereótipo de, ah, uma ilha tem um tesouro. Sabe, tem um, como é que é? Tem tesouro aqui, dá pra fazer essa busca. Aqui na ilha, porque assim, ah... Perdão. Aqui na... Desculpa, 5. Na ilha aqui, cara, tem várias coisas pra você procurar, tá ligado? Mas então, eu tava pensando, na verdade, que eu não sei se faz muito sentido essa busca pelo meu tesouro, porque eu já encontrei o meu tesouro, né? Meu tesouro, meu tesouro é você. Tirei de ladinho, vai que pegou. Aí você vira gay, né, mano? Que bom. É, é muito, tipo... Desgraça, mano. Ah, eu vou mamar. Make it off, make it off. Make it off when it's you to me. Cara, eu preciso aprender uma música na internet. Você tem que botar a câmera. É, obrigado, velho. Deixa eu pegar dentro. Tranca, ele falou tranca. Se quiser fazer o sorveteiro, quando você estiver lá em cima... É, o sorveteiro, que eles chamam. Olha que delícia. Tá indo? Pode ir lá, pode ir lá. Já pode subir? Pode. Primeiro, você tem que tratar ela com carinho. Trata, 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 vai. Olha que delícia. Com licença. Bonjour. Bom dia. Menininha. Fixa meu pau, vai. Fixa meu pau, vai. Olha que... Tá? Pra você subir... Olha o isqueiro ali. Macumba! Do Tizil. Pra subir assim. Primeiro, você põe assim. Entendeu? Você senta. Eu não sei o burro, não é exorcista. Aí, depois, você vem assim. Olha que delícia. Olha que delícia. Você já viu aqueles polidenses? Mas tá demorando muito. Ah, tem que ser rápido? É, eu queria mais agilidade. É um negócio mais ágil. Ah, tem que ser ágil? Eu já vou se preferir em dois da ilha, eu tava esperando um pouco mais de... Caralho, se culachou nessa ilha. Não, tô dizendo que era a minha expectativa. Não, mas primeiro você tem que se apresentar a ela, não é assim. Entendeu? As árvores têm centímetros. Isso. Tá? Agora pode ir. Aí você apresentou. É um tipo de... É crime! Bande idiota! Perdão. Eu confio em tu, vai. Ai! Ai, verdureiro! Olha o sorveteiro, hein? Cuidado com o sorveteiro. Lá em cima, lá em cima, lá. Tá vendo a frutinha lá, ó? Ah. Cuidado com o sorveteiro aí, hein? Olha o sorvete. O sorvete. Sorvete! 3,50 últimas unidades! O caminhão tombou e o piscinho aproveitou. Fruto Eterno! Segura ela devagarzinho, tá? Ai, que delícia. Ai! Isso, ó. Já gozou na tua mão. Entendeu? Sou com fé, mas é bom. Chega pra descer daqui. Uuuuh! Mano, desce por onde vai subir. Olha que delícia. Ó a barra. Ó, aqui é DJ, rapaz. Ficou bom? Ficou ótimo. Estamos montando a barraca. Esse foi o making of. Esse é o Lucas. Sei que não mostrei tanta coisa, só que no vídeo principal com certeza vocês conseguem ver tudo. E o que deu pra mostrar de bastidores eu gravei aqui. E é isso. Perspectiva incrível dessa aventura. Cagou, ó lá. Tá nem aí, ó. Encerramento. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?